Sabe que todo dia que tem jogo da NBA, rapaz, na madrugada, né, ontem a transmissão na tela da Band entre Lakers contra a equipe do Atlanta Hawks, né, começou meia-noite e meia, horário de Brasília, foi terminar, quase 4 horas da manhã, então o dia seguinte, rapaz, é uma loucura, né, eu acordo mais tarde, tem aquela rotina das manhãs, vai tudo pro vinagre aqui em Nova York, mas é isso aí, é muito bacana a transmissão. Muito ruim, rapaz, é muito ruim. São muitos os horários, né, e, bom, pra quem acompanha o jogo aqui do Brasil da Costa Oeste sabe disso, né, os jogos são sempre mais tarde, mas eu fico imaginando o torcedor do New York Knicks quando joga em Los Angeles, o cara, pô, o que ele faz, né, você é próximo de um time da Costa Oeste, por exemplo, né, você acaba se ferrando nessa. Tarde por nascença, né, mas enfim, é uma, esse negócio de sono é um negócio muito complicado, eu tinha várias discussões com o Boechat, né, assim como eu, esse negócio de dormir é algo raro, né, então a gente ficava ali conversando quais eram as técnicas empregadas pra tentar alcançar o sono, e normalmente essas técnicas todas não levavam a lugar nenhum, a não ser você ter mais insônia e acordar, porque imagina, tava transmitindo a NBA até três da manhã, aquela adrenalina, jogo até o final, Lebron James fazendo sexta da vitória e tal, você vai dormir pilhado, né, é um negócio muito louco, até você dormir, já são duas da manhã aqui, quatro da manhã no Brasil, mas é isso aí, rapaz, faz parte da nossa rotina. Eu queria começar hoje o Band News Station, Ivan, voltando um pouco ao assunto de ontem, né, que é o que vai ser feito a partir de agora nas condenações daqueles arruaceiros, daqueles vândalos que quebraram o Congresso, o prédio do Supremo Tribunal Federal, né, e também o Palácio do Planalto, né. Há uma discussão nesse momento, a Carolina Bígido do UOL traz essa discussão no Supremo Tribunal Federal envolvendo os próprios ministros, a Carolina conta que os ministros estão divididos sobre considerar terrorismo ou não os atos golpistas em Brasília, e é algo mesmo que há necessidade de uma discussão jurídica, né, não é aquela história de farofa de internet, né, de opinião, ah, eu acho que tem que botar todo mundo na cadeia pra sempre, ah, não, eles estavam ali, dependendo da liberdade de expressão, eles têm que sair já, não é assim que a banda toca, né, tem uma lei pra isso e a lei deve ser respeitada. Mas não é tão simples assim, julgamentos que tem ali um, dois condenados, já há uma divisão de opiniões entre professores, juristas e tudo mais, imagina num caso como esse que tem mais de mil presos, né, Então, a responsabilização que cada um terá de pena depois do quebra-quebra em Brasília é algo muito importante que vai necessitar de paciência, de calma, a resposta até agora sendo dada pelas autoridades tem sido uma resposta muito rápida, Mas a pena, o tempo que cada um vai cumprir, de cadeia, de serviço comunitário, ou mesmo ser liberado, isso é algo que deve ser definido com calma e não pode ser feito de forma assobebada, não pode ser muito rápido, tem que ser algo pensado, investigado, cada um fez. Ah, esse aqui entrou e quebrou uma obra de arte, esse aqui bateu em policial, esse aqui, sei lá, tava fazendo churrasquinho no acampamento, esse aqui foi o motorista do ônibus e ficou dentro do ônibus o tempo inteiro. Então, qual foi a responsabilidade de cada um desses mais de mil presos desde que aconteceu o quebra-quebra em Brasília? Aqui nos Estados Unidos, essa comparação que a gente tá fazendo ainda do 6 de janeiro de 2021, daquela loucura que aconteceu por aqui, radicais tentando impedir a nomeação do Joe Biden, que venceu as eleições contra o Trump, então os apoiadores do Trump foram até o Congresso, promoveram um quebra-quebra semelhante ao de Brasília, naquela oportunidade cinco pessoas morreram, então tem essa diferença. O FBI abriu mais de 950, aliás, prendeu mais de 950 pessoas, é a maior investigação da história da polícia aqui dos Estados Unidos, então 950 pessoas foram presas, ok? Aí, dessas 950 que foram presas, quantas efetivamente tiveram a condenação até agora, dois anos depois daqueles atos violentos? Então, dos 950 presos, 353 já tiveram a pena decidida, apenas 47 pegaram mais do que um ano de prisão. Então, essa é a matemática do momento, tá? 950 presos iniciais, 353 já tiveram a pena decidida, apenas 47 pegaram mais de um ano de prisão. Inclusive, o que mais pegou, saiu recentemente essa decisão da Justiça, né? É um membro de um grupo paramilitar que pegou sete anos de prisão pelo ataque ao Capitólio. Aí você vai falar, mas só isso? É que ainda falta julgar os integrantes de um grupo chamado Proud Boys, que é um desses grupos de fanáticos, malucos, que tem aqui nos Estados Unidos. Então, dois anos depois da invasão ao Capitólio, nem todos os presos foram julgados aqui nos Estados Unidos. Alguns continuam cumprindo pena, atrás das grades, mesmo sem esse julgamento, estão esperando o julgamento. Outros estão em liberdade, com tornozeleira, aguardando o julgamento também. Eu tô contando toda essa história, né? Porque é importante fazer essa comparação de como que a banda tocou aqui nos Estados Unidos. Primeiro que a repressão foi muito mais rápida do que no Brasil, por características que a gente já falou, os ônibus que levavam lá as pessoas, o pessoal foi lá, pegou os ônibus, a polícia federal, a polícia que foi colocada pra realizar esse ato. Mas o pós, é importante que tenha calma. Não dá pra você condenar um vândalo sem saber exatamente o que ele fez. Até pra que ele tome mais pena mesmo. Bateu no policial, ok, a pena é maior. Quebrou o patrimônio, a pena é maior. Ajudou na invasão, a pena é maior. Defecou no meio do... Pô, pena é muito maior. Agora, o cara que tava ali atrás, tirando foto, o cara que tava dentro do ônibus, o cara que tava na churrasqueira, no atampamento, pode ser punido? Pode. Deve ser punido? Eventualmente deve. Mas assim, a quantidade de tempo que esse cara vai ter de cumprir, a pena dele, a responsabilização dele, vai ter que ser diferente. E isso não pode ser feito com sangue nos olhos. Por isso que a investigação é fundamental. Não é fácil, é gigantesca a quantidade de gente que tá envolvida no quebra-quebra de Brasília. Mas é fundamental que você tenha paciência, calma e que essa discussão seja mesmo da lei. Simplesmente a lei fria. Não tem a história de política, de eu gosto de um, não gosto de outro. Quebrou? Quebrou. Paga pelo que quebrou. Bateu? Bateu. Paga pelo que bateu. Tá fazendo churrasco no acampamento esperando o pessoal voltar? Tá, paga por estar ali no movimento. Sei lá, eu, se é o caso ou não. Porque senão vira loucura. E não pode ter loucura nessa hora. Não dá pra ter nenhum tipo de situação absurda, como a gente já viu em outras oportunidades no Brasil, seja pra favorecer, seja pra prejudicar. E isso vale também pras autoridades. Algumas autoridades que devem pagar cada uma pelo que exatamente fez nessa maluquice que a gente viu naquele domingo em Brasília. Bego. Obrigado.